No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um resfriador de bebidas. O essencial que a gente vai precisar é de dois coolers daqueles de computador e de uma fonte de 12 volts pra gente alimentar esses dois coolers e você vai perceber que o resto a gente consegue substituir. Então o essencial que a gente vai precisar é de dois coolers e de uma fonte de 12 volts. Eu vou usar uma caixa de papelão pra gente conseguir montar tudo isso, mas você consegue substituir essa caixa de papelão. De ferramentas a gente vai precisar de cola quente e de um estilete. O principal desse nosso resfriador de bebidas é que um cooler fique na parte de baixo e o outro fique na parte de cima e o copo ou a xícara que tem o líquido que você quer que esfrie fique nessa parte aqui. Então pra isso essa caixinha de papelão que eu consegui, por incrível que pareça, a medida dela é exatamente a medida do cooler. Então se eu colar o cooler aqui, vai ficar certinho. Só que essa parte fica sobrando. Então eu vou fazer um corte nessa caixa de papelão dessa maneira, atravessando os dois lados. Então aqui com a régua eu vou traçar onde a gente vai cortar pra tudo ficar bem retinho. E aí Depois você vai pegar o cooler e você vai colar ele. com o selo voltado pra cima. Então aqui tá o selo, eu vou colar ele dessa maneira, passando cola quente nas laterais. E você vai pegar o outro cooler, aqui tem o selo, e você vai colar ele com o selo voltado pra baixo. Então você cola os dois coolers dessa maneira. Depois que a gente colou vai ficar desse jeito, e o que a gente tem que fazer agora é pegar os fios positivos dos coolers e juntar eles. Então aqui, o fio positivo desse cooler de cima é esse fio vermelho, e o fio positivo do cooler de baixo também é esse fio vermelho. Então a gente vai juntar esses dois fios. Pra isso eu vou pegar um outro pedacinho de fio, vou emendar aqui. E vou ligar ele nesse de cima. Pro fio negativo a gente vai fazer a mesma coisa, então vou pegar um pedacinho de fio, vou ligar aqui no fio negativo do cooler de baixo, que é o fio de cor preta, e vou ligar ele no fio negativo do cooler de cima, que também é o da cor preta. E o que a gente fez aqui foi uma ligação em paralelo dos dois coolers. E com dois pedaços de fio bem grande, a gente vai ligar um aqui no lado negativo dos coolers. Então vou emendar ele aqui. E o outro fio a gente vai ligar no lado positivo dos coolers. E a gente isola todos esses fios aqui pra estar evitando de fechar um curto. E a ponta desses dois fios a gente liga na fonte de 12 volts. Depois que a gente isolou todos os fios, vai ficar desse jeito. E pra deixar o nosso resfriador de bebidas com visual mais bonito, eu vou encapar ele com alguns pedacinhos de EVA vermelho. Depois que a gente encapou tudo, vai ficar desse jeito, ficou até que bem bonito. E o que a gente tem que fazer agora é colocar uma xícara ou copo, como eu já falei, que você queira resfriar aqui e esperar por alguns instantes. Então é isso, galerinha. Se gostou de inserir você no canal, deixe seu like. Floreto desse vídeo pra estar divulgando mais ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, curta a fanpage do canal que vai estar na descrição do vídeo. E se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no projeto ou no próprio canal, deixe aí nos comentários também. Então é isso aí, galerinha. Valeu!